Olá! Hoje eu vou ensinar pra você como que eu coloco o meu botão imã com um acabamento. Eu adoro usar esse botão, porque você pode colocá-lo já no finalzinho da sua peça, depois da peça praticamente pronta, então, facilita bem, tá bom? O que que é esse botão imã com um acabamento? Ele é esse aqui, ele é o... Essa aqui é a fêmea, que tem as duas perninhas, tá? Esse aqui é o macho, ele tem esse pininho aqui atrás, e aí ele tem o acabamento, que vai por cima. Opa! Aqui, tá certo? Pra usar o seu botão imã com um acabamento, você vai precisar da matriz. Eu comprei a matriz completa, porque essa aqui eu já posso usar quando ele tiver o acabamento duplo também, aí a gente vai usar essa peça aqui, tá? Aí eu depois gravo um outro vídeo pra vocês, mostrando como que eu uso o duplo. Então, essa parte aqui não vai usar agora. Nós vamos usar essa parte aqui, que tem a rosca, uma profundidade bem leve, é a parte que vai aqui no... Na rosca do seu balancinho, e aqui embaixo, no furinho aqui, a gente vai colocar essa parte aqui, que tem o furinho também. Certo? Beleza. Agora, a gente vai marcar a peça, né? Então, aqui, eu uso esse furador, já marquei do lado de cá, onde eu quero furar minha peça. Agora, eu furei. Aí, agora, eu vou usar esse aqui, que é o macho. Olha. Aí, eu coloco ele aqui, certo? E já pego o meu acabamento, que é essa parte aqui, e coloco aqui em cima. E aí, é onde você vai encaixar ele, essa parte macho, aqui no seu balancinho. E aí, é só você colocar e apertar. Prontinho. Tá? Agora, o outro é a mesma coisa. Agora, você vai e fura o outro lado. Marquei a distância, tudo certinho. Marquei a distância, tudo certinho. Então, eu coloco ele aqui. E aí, pego o acabamento. E coloco aqui no seu balancinho aqui, ó. Parte do macho. Pronto. Esse aqui já tá aplicado. Agora, pra vir pra parte de cá, olha. O que que eu faço? Eu costumo, eu pego a outra parte e coloco nele. Vejo como que eu quero que fique. Ó. Então, olha. Minha peça tá quase pronta. Faltou fechar aqui em cima. Depois, eu vou passar o viés em volta. Então, aqui, o que que eu fiz, ó. Fiquei onde eu quero. Aí, eu uso o meu furador, é, de desfazer casa. E furei só aqui, ó, por dentro. Entendeu? Não vou furar o plástico agora, não. Aí, nós vamos encaixar o botão fêmea aqui. Nesse furinho que eu fiz. Olha, aí, ele fica aqui pelo lado de dentro. Aí, eu vou e coloco a... Uma tramelinha aqui, tá? E aí, do lado de cá, vai fazer a mesma coisa. Vou marcar... Onde eu quero que ele fique. Aí, aqui, a mesma coisa. Eu marco com a minha caneta que apaga com o ferro. Eu tiro o botão daqui. Furo, coloco a outra parte do botão. Aí. E a mesma coisa. Coloca a tramelinha aqui atrás. Isso tudo tem que ser marcado direitinho, viu? Aí. Pra não ficar nada torto. Aí, agora, depois, vai ser só costurar essa parte aqui, passar o viés. Olha lá. Ficou fechadinha a minha bolsa. Esse aqui é um porta bijuterias. Gostaram? Se gostou, curte aí, comente e me siga pra mais dicas. Um grande abraço. Ficou fechadinha a minha bolsa. E aí, eu vou fazer um outro lado.